Olá pessoal, tudo bem? Agora vamos falar sobre a gastronomia aqui de Portugal. Eu tenho aqui um especialista na gastronomia. Eu não entendo muito, só gosto mesmo na parte de comer, mas ele entende um pouquinho de cada coisa de cada região aqui, então ele vai falar um pouquinho sobre a gastronomia. O que tem de bom para comer aqui em Portugal? Em Portugal, o que é bom? Temos muita coisa. Vamos começar na parte do Alentejo. Na parte do Alentejo temos comida que é à base de porco, à base de porco. No Alentejo, esses pratos são ricos, no Alentejo são à base de porco. Por exemplo, alguns pratos? Umas migas à lentejana com tiras de porco. O que é miga? Migas é um pão que nós fazemos, passamos por uma, entre alho, um bocadinho de azeite, faz tipo refogado. Depois, o pão é todo migado, vai se meter um bocadinho de água, vamos amolecendo, 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 aquilo fica a ser uma coisa mais dura. Ah, sim. E a gente pode fazer esse tipo de migas normais, com um pingo da carne frita que a gente pode fazer, que é o que chamamos aquele entrecostecinho do porco. A gente aqui utiliza muito o porco preto. Aham. Um prato também é o porco preto, né? É. O mesmo, é o quê? De pimbife? Como é que é? Não, o porco preto é exatamente a mesma coisa do outro, do branco, só que o porco preto é muito mais saudável, segundo os especialistas, não é? Sim. E a gente utiliza muito aqui na lentejana o porco preto, é muito bom, a carne é mais gostosa, a carne é muito mais gostosa. Eu nunca provei o porco preto, tenho que provar. Sim, mas há... O gosto é o quê? É mais forte? É mais forte, é mais forte e é mais gostoso. É mais gostoso com o outro. É uma coisa que eu preciso provar. Pronto, temos umas migas, as migas são a base disso, a base de pão, temos caspachos, caspachos, que na altura do verão se comem muitos caspachos. Que é uma coisa verde, né? Caspachos é a base... É um legume? É um legume, é a base de tomate, topinos, a base dessas coisas. Depois água fria, chega-se até a meter gelo e tal. Ah, é? Pronto, é muito bom, isso é muito bom. Tem também uma sopa, que é típica do Alentejo, não tem? Sobas de tomate? É a sopa de tomate, é o que eu ia dizer. Depois temos a sopa de tomate, temos uma tomatada, olha, eu adoro muito tomatada. Tomatada é uma coisa muito simples de fazer e é muito bom. A tomatada é a gente tirar a pele dos tomates, partimos ao meio, tiramos aquelas pevidezinhas para não ficar as pevidez, metemos dentro de um tacho 5, primeiro fazemos sem com refogadozinha. Sim. Tiremos refogadozinha. A partir daí, metemos os tomates ali, depois vamos mexendo, batendo e tal. Um refogado de tomate. E ele vai se desfazendo. Nisto, a gente faz, portanto, eu costumo fazer muito, depois tiram os ovos, partem os ovos, e meto dentro e vou mexendo, e vou mexendo, fica uma coisa mais grossa, tanto sal, a tempera como quiser, tanto até o gosto, e depois, à parte, pode fazer mais batatas fritas se quiser, e aquilo tudo por cima das batatas fritas, aquilo dá um gosto muito bom, muito especial. Mas o que, a pessoa está visitando o Alentejo, uma coisa que ela precisa comer para poder dizer que ela veio para o Alentejo. Tem o pão alentejano, que eu já até comentei aqui, o pão alentejano que é muito conhecido, mas temos uma carne de porco alentejana, pronto, isso é um prato, mais ou menos, tipo de região, carne de porco alentejana, que é cadinhos de carne de porco, que é daquela parte da febre, batata frita, amêijos, pronto, é batata frita, já disse, isto é carne de porco alentejana, é um dos pratos, mas há muitos pratos, há a sopa de cação, que é uma das coisas maravilhosas, há muitos pratos, que é para as pessoas dizerem assim, mas o que é a sopa de cação, é uma sopa de cação, é belíssima, é um peixe de cação, e então, é a sopa em que nós fazemos, portanto, o nosso refogado entra sempre, entra sempre o dito alho, a cebola, o refogado português típico é o alho, a cebola, o coentro, usa muito coentro. O coentro é essencial para temperar. É porque dá muito gosto às comidas. Sim, é muito bom. Agora um pouquinho no geral, de gastronomia de outras regiões que vale a pena experimentar. Por exemplo, quem gosta de peixe, quem gosta de peixe, vai na região de Setúbal, na região de Setúbal, tem muito peixe, um dos pratos, um dos pratos que a gente chama, que é o típico português, que é a sardinha assada, que é muito boa, muito boa a sardinha assada. O choco frito também, que é muito conhecido na região de Setúbal. Setúbal é o choco frito, que é conhecido, e depois a partir daí tem os peixes, peixe normal, que é desde dourada, rubalo, sargos, montes de peixe. Isso para vocês verem que Portugal não é só bacalhau, né? Tem gente que acha que Portugal é só bacalhau. Não, Portugal tem uma variedade grande de peixe. Temos muitas regiões e cada região tem a sua comida típica. Por exemplo, a gente passa daqui para o espaço da Norte Coimbra, por exemplo, saímos daqui de Setúbal, vamos para a zona de Coimbra, na zona de Coimbra, que é a zona da Bairrada e não sei o quê, aí há o leitão assado, leitão da Bairrada, que é na zona de Coimbra, um bocadinho mais acima, é a zona do leitão. A zona típica, né? É, leitão, que é uma maravilha, principalmente é uma das coisas que eu gosto muito, adoro leitão. Adoro. Pronto, depois dali passamos para o Porto, no Porto há muita variedade de comida também. A francesinha, que é uma típica, já mostrei aqui no canal, no vlog lá do Porto. E depois lá tem as tripas à moda do Porto, tripas à moda do Porto, as tripas, as tripas. As tripas de quê? Do porco? Sim, provavelmente isso, que é muito bom, é muito bom, digo já, é muito bom, com feijão branco, portanto com feijão branco, aquilo tudo misturado, com os ingredientes todos que eles metem. Bem, é um prato muito, 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 muito bom. Muito bom. Olha. Ah, esqueci-me de referir, há um prato aqui também na zona de Setúbal, aliás, nas zonas pescatórias, nas zonas pescatórias de Portugal, esse prato é sempre que é feijoada de choques. Feijoada de Búzios, são coisas fabulosas, atenção, isso são pratos picos. Sim, porque aqui em Portugal também tem a feijoada, mas é feijoada típica daqui, é diferente da nossa. Sim, por exemplo, aqui no Alentejo é assim, tem a feijoada alentejana, que é uma maneira de fazer. Somos para o Sapa Norte tem a feijoada deles também, que é uma maneira de fazer, que tem muito recuo. Cada um tem a sua maneira especial, né? Tem a sua maneira de fazer, pronto. Ok. E pronto, e depois a partir daqui há, por exemplo, pominho, tem outras coisas, há o cabrito, assado, lá para cima, para o Norte, não uso. Cá no Alentejo, por exemplo, na zona de baixo no Alentejo, uso o borrego. Lá em cima é cabrito, eles lá, é muito cabrito, cabrito, cabrito. A matéria de peixe nas zonas pescatórias é igual, o peixe é igual. Eu gostava de ver se me recordavam um peixe que também tem muito valor, que é, agora a ver se não me estou a recordar, pronto, daqui a um bocado quando me recordar já digo. Minho, que é um peixe também na zona do Minho, que eles fazem isso muito. Também do Norte. É, que é no Norte do Minho, que é na zona Minho. Sim. Aliás, o Minho, onde eu digo Minho. Ali Braga, não é? Sim, Braga. A última cidade, a última cidade de Portugal, que é Valença, a seguir é logo Espanha, que é Tui. Sim, já ali em cima. Essa zona de Valença para baixo é minha, toda Minho. Portanto, e aí tem um peixe que agora não me estou a recordar o nome, que é típico deles lá. Sim. Tem um peixe que ficar de contra-recordar. Basicamente é isso. Resumindo, Portugal não é só praia, Portugal também é gastronomia. E você encontra uma variedade de comida do Sul até o Norte. Cada região tem a sua comida específica, mas também é fácil você encontrar também. Por exemplo, uma comida alentejana, no Norte também pode ter restaurantes alentejanos e também se come. Sim, sim. Mas claro que o melhor você comer é a comida típica no local, né? Exato. É diferente. É diferente. Mas sim, vale a pena conhecer a região aqui do Alentejo, prova as comidas que ele falou, a região do Norte também. Sim, porque... Fome você não passa. É sim. Portugal, fome você não passa. É sim. Pessoal, eu só tenho uma coisa. Portugal não é as praias. Atenção. Portugal tem coisas muito lindas. Por exemplo, ainda há bocado falei aqui uma zona que é a zona do Minho. Só se eu chegar ao Minho, Braga, Guimarães, se for visitar aquela zona toda, os tempos históricos que aquilo tem. Sim, sim. Atenção. Foi a Braga. Visitar a Braga é lindíssimo. Tem vlog aqui no canal. É lindíssimo, Braga. Aquilo é espetacular. Sim. Portugal é tudo, né? É praia, é cultura, é gastronomia. Enfim, é um país que realmente vale a pena conhecer porque tem de tudo. Tudo de melhor você pode encontrar aqui. Não tem nada que tenha no Brasil que não tenha aqui. Exatamente. Mas aqui tem tudo. É um país pequeno, mas tem tudo. Sim, mas tem uma variedade. Tem de neve a sol. Exatamente. Tem de feijoada. Já não falando dessa zona da neve, que é a Serra da Estrela. Serra da Estrela, uma zona que é na Coviã, é muito linda. E depois temos ali uma aldeiazinha, que é a Aldeia de Manteigas, que a especialidade daquela aldeia é feijoca. É. Uma feijoca. Feijoca que é uma coisa assim. É um feijão grande. Feijão grande. Com orelha de porco. Olha. É típico dessa região. É típico dessa região. Feijoca. É uma feijoca que é um feijão grande. Pronto. Aquilo é maravilhoso. É. Pronto. Fica aí então a dica pra vocês. E é isso. Se quiserem provar comida boa, vem pra Portugal. Tchauzinho. Tchau.